Estamos aqui no local do acidente, bairro Gavessu, em Uberlândia, no cruzamento de duas avenidas muito movimentadas. Essa aqui é a do Vinhedos, essa outra a Nicomedes Alves dos Santos e a batida aconteceu à noite, quase meia-noite, de sábado para domingo. E a situação agora é essa aqui. Partes do carro que capotou estão aqui. Testemunhas dizem que os semáforos, porque tem o semáforo de cá, tem o semáforo de lá, tem o semáforo de lá, tem semáforo para tudo que é lado aqui, é sinalizado. Mas as testemunhas disseram que os semáforos estavam na luz amarela intermitente, piscando, sabe? Para os motoristas terem atenção, mas ainda não se sabe qual foi a causa. Vocês estão vendo agora as imagens da noite, de logo depois do acidente, onde tem um veículo capotado e o outro branco que se envolveu no acidente também ao lado dele. Quando os bombeiros chegaram aqui, estava só um dos veículos. Quando chegamos ao local, encontramos o veículo capotado, uma vítima no interior do veículo, 59 anos, apresentava um quadro bastante confuso, com corte na face e algumas correiações. Nossa equipe estabilizaram a vítima, fizeram atendimento a ela ali e logo em seguida foi encaminhado para um atendimento médico. O guincho tirou o carro que estava aqui capotado por volta das 5 horas da manhã desse domingo. Nós estamos fazendo a gravação agora, 11 horas da manhã de domingo, então tem pouco tempo que esse carro foi retirado. Ficou só alguns estilhaços aqui que ficaram depois dessa batida, desse acidente. Os bombeiros acreditam que a batida aconteceu ou por distração, ou por falta de atenção. A questão do local, o local sinalizado, é um cruzamento, um semáforo, período noturno. Então tem que verificar alguma questão externa ao trânsito, porque se tem sinalização, algum dos veículos ou não observou sinalização de trânsito, ou estava desatento ao momento. Então tem que verificar essas questões que podem ter acontecido para acontecer o acidente, como tem em vista que é sinalizado.